Gostaria de dizer assim como também eu conheci a Defensoria Pública. Não foi nenhuma reunião com café e água gelada no ar-condicionado. Foi exatamente na defesa dos direitos dos adolescentes que estavam ocupando as escolas públicas. E naquela agenda fizemos uma comitiva de defensores de direitos humanos para ir fazer a escuta se os direitos dos adolescentes estavam sendo violados. Fizemos uma agenda intensa passando por várias ocupações estudantis que eram contra a privatização da educação e defendia a educação pública gratuita e de qualidade em Goiás. Lá conheci o doutor Tiago Gregório, o doutor Saulo, os dois primeiros defensores. Essa pauta da luta pela educação, ela segue até os dias de hoje. Que hoje as escolas públicas estão se transformando e sendo projetos de escola de militarização. Onde o ensino médio noturno tem sido pauta de extinção. Onde o EJA tem sido antes era uma oportunidade para um público. Hoje está se apresentando como uma proposta de redução dos direitos da educação. Então nós temos muitos desafios. Em seguida tivemos a oportunidade de ter pela primeira vez o núcleo de direitos humanos da defensoria. Onde foi a primeira porta, talvez a segunda, porta aberta aos movimentos sociais em Goiás. E lá trilhamos algumas páginas de defesa de direitos humanos em Goiás. Os movimentos sociais apresentando a denúncias e demandas ao núcleo de direitos humanos. Violência policial, extermínio de jovens, dez adolescentes queimados vivos no sócio-educativo. Pautas como despejos urbanos, despejos no campo e da cidade e por aí segue. Infelizmente, isso não é apenas de 12 anos atrás, de 10 anos atrás. É pauta que continua na nossa agenda, que continua nas nossas bandeiras, que continua na nossa vida, nos nossos corpos. Muitos companheiros nessa caminhada morreram, foram assassinados. Muitos filhos que nós temos a esperança e a defesa pelos direitos humanos tombaram ou foram assassinados. Então, a vida da participação popular nesse país não é simples, não é romântico, não há um romantismo na participação. Ela é luta, ela é resistência, ela é a construção da democratização do nosso sonho em todos os espaços. Então, por isso que eu fiquei muito emocionada com o vídeo, com as falas e com as presenças de todas as pessoas. Peço desculpas a todo mundo que não fez uso da fala, pois senão seria aí um seminário de 4 ou 5 dias para escutarmos. Então, fazendo aqui um retorno com a parte técnica. Mas foi muito importante, porque é a simbologia do que é a tarefa que nos colocamos à disposição. Eu não estou aqui enquanto Ângela, foi uma eleição, Felipe Arapian presidiu esse processo, esteve também à frente do núcleo de direitos humanos, conhece um pouco dessa caminhada. Mas, assim, o que eu gostaria muito de frisar, essencialmente, é que eu renovo o compromisso com as lutas populares, com todos os movimentos sociais, pois a tarefa de estar na primeira ouvidoria geral externa, e a externa é o que nos diferencia das demais ouvidorias dos espaços públicos, é porque ela é a ponte com os movimentos sociais, com a sociedade civil. Sem os movimentos, essa candidatura teria sido fracassada, porque não teria sentido, não tem simbologia, não tem força, não tem luta, não tem perspectivas de bandeiras de atuação. Então, o meu lugar, vocês sabem, eu tenho os dois pés muito bem fincados na luta concreta, nos movimentos, mas estou cumprindo uma tarefa de estar na ouvidoria externa. Então, quero muito colocar à disposição, não apenas os ouvidos, mas também a trajetória e todo o compromisso, e fazer nessa ponte com essa instituição tão nova, 12 anos, mas tão corajosa, ao ponto de dar esse espaço aos movimentos sociais para construir coletivamente. E aí, até falei com o doutor Tiago, falei, ó, não queremos brincar de caixinhas de sugestões, nós queremos uma participação real, uma participação, de fato, de levar as demandas e formular junto. Então, temos sonhos. Um, é convidar vocês, no dia 13 de maio, no dia 13 de junho, fazermos uma rodada, o primeiro encontro da ouvidoria com os movimentos populares, segundo, né, o primeiro está sendo na posse, para conversarmos sobre o plano de atuação da Defensoria, O que é isso? Conversar sobre o plano que a Defensoria tem para os próximos dois anos com os movimentos sociais. Então, é assim que será a nossa participação, junto com a Defensoria Pública. Um segundo sonho, né, que é para construirmos coletivamente, é termos aí uma Conferência Popular de Acesso à Justiça nos Territórios com a Defensoria Pública. E conferência nós já participamos, né, sabemos como que é, democrático, participativo, elegemos proposta, e cabe sim aí também ao peso da instituição em acolher essas propostas e tudo. E temos um terceiro grande sonho aí nesse um ano, né, um ano e dois anos de caminhada, mas já foram um mês, que é termos nos territórios os agentes populares de acesso à justiça para democratizar e, de fato, garantir aí, todo mundo compreendendo os direitos, todo mundo, nós teremos uns passos a mais aí para avançar na superação das desigualdades sociais, porque esse é o nosso horizonte, né. Não queremos olhar a cidade, os prédios, queremos ter o direito à casa, ter o direito à educação, à saúde, ao trabalho e todos os outros direitos. Então, falamos, né, nas ocupações, que mexeu com uma família, mexeu com todas. E que quando o sonho da moradia, ele é conquistado, a luta popular não acabou, porque a luta é pela transformação desse país. Nós queremos, né, ver com muita utopia, com muito sonho, com muita esperança, uma sociedade diferente, justa, fraterna e igualitária. Então, e é isso que os direitos conquistados nesse país foram com muita luta. O SUS é uma luta popular, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma luta dos educadores e educadoras e da criançada. Então, assim também têm sido as demais políticas públicas. E política pública não se faz para, se faz com participação, com protagonismo, com trabalho coletivo. E esse é um pouco a intencionalidade de construir e de estar em diálogo na Defensoria Pública no Estado de Goiás. Eu tenho, assim, a grata felicidade de ter sido muito, mas muito acolhida, de forma muito amorosa, fraterna, por toda a equipe da Defensoria Pública. Dos defensores, a administração, aos trabalhadores, servidores, defensores antigos, defensores novos, enfim, por acolher. E quando está me acolhendo, acolhe os movimentos sociais, acolhe as nossas bandeiras de luta, acolhe as nossas pautas, as nossas dores, mas também os nossos anseios de uma sociedade diferente. Sem dúvida, nós não conseguiremos avançar sem a participação dos movimentos sociais. A minha tarefa é ser ponte. O protagonismo é nosso. E, assim, como é bonito ver, junto com os movimentos sociais, essa rede de participação. Aqui, nas ocupações, toda a comunidade se envolveu. Na universidade, lembro-me da mesa do CRES, na Semana do Assistente Social, o como foi bonito essa recepção, né? A professora Sandra falava dos desafios da conjuntura, mas que tinha elementos importantes, e um deles a criação da ouvidoria pública. Como é bonito esse reconhecimento pelo Conselho Regional de Serviço Social, que a presidenta está aqui, pela PUC, pela universidade, né? Ver aqui turmas da área da arquitetura, da educação, do serviço social. Porque essa luta da defesa dos direitos humanos, ela é coletiva, ela é de todo mundo. E aí tem ali a frase, né? Quando uma criança passa fome, o problema é de todo mundo. Essa responsabilidade pela superação das desigualdades sociais é necessário o envolvimento, o engajamento e a participação militante, ousada e de forma até criativa para a gente conseguir avançar e superar. Então...